Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô um pouco sumida aqui do canal Um pouco não, né? Eu tô muito sumida aqui do canal Vamos lá, gente Eu sumi por conta da festa do meu filho E depois da festa do meu filho, eu falei Agora eu vou voltar com tudo, vou gravar pro pessoal O que aconteceu, gente? O Matheus ficou doente A festinha dele foi num sábado, dia 30 Na terça-feira, tipo sábado Domingo, segunda Depois de três dias da festinha dele Ele ficou doente, gente Simplesmente ele teve febre E um bolinho esquerdo dele inchou Eu vou deixar uma fotinha pra vocês verem aqui na tela Eu não sabia o que aconteceu com o meu filho, gente Ele teve uma reação alérgica Eu não sei se foi a poeira, se foi algum bichinho O médico falou que deve ter sido algum bichinho Que picou ele, né? Porque quando algum pernilongo picar Ele realmente dá um caroço, sabe? Nem incha na hora, ele começa a coçar muito Então deve ter sido isso Gente, não repara que eu tô só o bagaço, tá? Meu cabelo secou natural, não tá sem chapinha Tá sem nada, tá um bagaço Então, gente, depois que meu filho ficou doente O que aconteceu? Ele sarou, graças a Deus Eu passei uma noite, quase uma noite inteira No hospital com ele Logo depois, gente, eu fiquei doente Eu estava com virose Na verdade, eu estava até ontem à noite com virose Minha amiga Tamara Amiga, um beijo pra você Minha amiga me ajudou muito Me deu várias dicas E eu segui as dicas que ela falou A minha sogra também, Leda Um beijo, minha sogra querida Ela também me deu várias dicas Limão com água Uma falou do buscopan que eu tinha aqui em casa Então, gente, sério Muito obrigada Vocês me ajudaram muito Gente, estava muito mal ontem Estava incapaz de fazer nada Eu ia gravar esse vídeo ontem Mas não consegui Gente, perdoa que eu tô falando muito É porque eu tô me explicando pra vocês Que eu fiquei muito tempo longe do canal Muito tempo não, né? Não tem nem um mês Mas eu sinto que eu tenho que dar uma satisfação pra vocês Tá bom, gente? Bom, gente, então vamos lá Falando das compras É... A gente comprou, gente Pouca coisa esse mês Vocês vão cair pra trás Por quê, gente? Não foi porque É... O armário tá cheio Não O armário não tá cheio Tá pensando em comprar mais coisa? Tava sim Porém, gente Nosso carro quebrou E não tem como Eu e o meu esposo E o meu filho ir junto, né? Na moto Então, o que aconteceu, gente? O meu esposo Ele foi comprando Ele foi em dois dias, tá? Ele foi comprando Tipo, o mais necessário Tipo, um pacote de arroz Feijão, açúcar O que tava mais faltando aqui em casa Ele comprou E trouxe no baúzinho E na mochila dele, né? Na moto Gente, que não é fácil, né? Então a gente não pôde sair Pra fazer compra com ele Então, meus amores Esse mês a compra não foi feita no atacadão Foi feita no mercado aqui da minha cidade mesmo Que se chama Vencedora Atacadista É um mercado também Que vende pro atacado Mas os preços não são tão baixos Quanto no atacadão Apesar que não deu tão caro assim as coisas Como tem muita pouca coisa hoje, gente Muita pouca coisa Meu Deus Como tem pouca coisa hoje Eu vou tentar colocar pra vocês O valor de cada produto aí na tela Tá bom? Pra vocês acompanharem mais ou menos o valor De quanto custa aí Cada item aqui na minha cidade Tá bom, gente? Então espero muito que vocês gostem Se você puder aí Se inscrever aqui no canal Caso você não for inscrita Eu vou te agradecer muito Pois ontem nós completamos A meta aí de 60 mil inscritos Gente, eu tenho só a agradecer A cada um de vocês Muito obrigada por me acompanhar Por nunca desistir de mim Mesmo eu sendo falha Com vocês aqui no canal Tá bom? Então Um beijo A todas vocês que são inscritas Me acompanhem aqui no canal Tá bom? Então agora chega de conversa E vamos para as nossas comprinhas Do mês de abril Bom, então vamos lá, gente Olha Foi só isso que meu esposo comprou Tem mais algumas coisinhas ali De limpeza Que eu vou mostrar pra vocês Aqui a pouquinho Tá bom? Então meu esposo trouxe Um arroz prato fino Ele trouxe também Dois feijão Da marca Pantera Ele trouxe Dois quilos de açúcar Esse aqui eu já abri Que eu precisei usar pra fazer o chá Aqui tem um quilo de sal E vamos já aqui pra trás Bom, gente Ele comprou cinco leites Cinco litros de leite Desse da Itambé Tem um já ali na geladeira Que eu tive que abrir ontem Esse daqui, gente É o Itambé Kids Ele tem bastante vitaminas O Matheus se deu muito bem com ele Ele não é tão mais barato Do que o outro Eu vou deixar o preço Pra vocês verem na tela Dos itens, tá bom? Pra vocês saberem, né? Compararem mais ou menos Então Esse leite aqui Compramos cinco leites Dois litros de óleo E aqui atrás Compramos Ele comprou, na verdade, né? Dois molhos de tomate Já tem macarrão aqui em casa Só faltava um molho mesmo Aí ele trouxe dois Bom, vindo aqui pra frente Ele trouxe um nescal Trouxe um chamate E aqui trouxe Uma lata de mucilom Voltando aqui pra frente Ele comprou Um danoninho Que o Matheus ama esses aqui, gente Esse amarelo Que é de banana E de maçã O Matheus adora Tem também o Iaput O Matheus já Roubou um aqui Eu também já abri esse pão Gente, esse pão integral Da marca Panko Ele é muito bom Eu não sou chegada Em pão integral Mas esse pão aqui Ele é muito gostoso Se tiveram oportunidade De testar e usar Comer, né, gente? Vocês me encontram Se vocês gostaram Porque das outras marcas Puma Aquelas outras marcas Vick Bold Eu não gostei, gente Eu não sei porquê Eu gostei desse aqui Aqui tem uma caixa de bombom Uma caixinha de bis Três biscoitos balduco Tem a bolacha que eu mais gosto Que é essa daqui da Adria Que ela tem gostinho de manteiga E aqui tem Pera Pro nosso filho E laranja Tem uma que já passa Não dá validade Pera estraga rapidinho, né, gente? Mas Acho que foi uma pancadinha Que deu Porque aqui ela tá muito boa Tá bem madurinha Bom, gente Agora vamos para as coisas De limpeza Mas De compra, ó Foi só isso mesmo Tá bom? Gente, eu tô aqui Com as notinhas Tá bom? Ele foi Um dia ele trouxe Essas coisas aqui E no segundo dia ele trouxe Essas outras coisas aqui Tá bom? Vamos lá ver as coisas De limpeza agora Bom, gente De limpeza Meu esposo trouxe Um sabão em paomo Esse aqui tem 2kg Trouxe também Um fardo de detergente IP Ele trouxe também Um amaciante concentrado Eu gosto muito do Comfort Mas, né, gente? Meu marido que comprou Então tá ótimo Esse também é muito bom Bom, também tem aqui Uma pomada Aqui pro Matheus Com traçaduras Tem aqui também Três sabonetes Para mim Porque eu sou alérgica Né, gente? Quem acompanha os vídeos De comprinha todo mês Sabe que eu só uso Dove Eu sou alérgica A outros sabonetes E esse aqui é o Dove Baby Que é pro meu filho Tá bom, gente? Então, de limpeza Foi só isso mesmo Gente, me perdoa Se não ficou muito bem focado É que eu ainda não tô 100% recuperada Da virose Tô um pouco mal ainda Mas eu tinha que gravar Esse vídeo pra vocês Porque eu tinha que guardar As coisas, né, gente? Não podia ficar mais um dia Aqui na mesa Mas enfim, gente Olha, a notinha As notinhas, né? Estão aqui Todas elas É, meu esposo Comprou no primeiro dia Essas coisas aqui, ó Né, que deram 148 reais E 37 centavos Tem essa outra notinha aqui Que foi das coisas de limpeza Que ele comprou separado No outro dia Que deu no valor De 53 reais E 90 centavos E o último Foi a pomada Que foi no total De 21 e 90 Bom, pessoal Então somando tudo Nós gastamos 224 reais E 17 centavos Tá, ó Eu somei tudo aqui As notinhas Deu este valor, tá? Então assim, gente Essas comprinhas Elas devem durar No máximo Até o dia 20, 25 Que é quando a gente Recebe novamente A gente vai mandar Arrumar o carro Pra gente poder fazer Nessas compras Normalmente Lá no tacadão Que é onde vocês gostam, né? E nas próximas comprinhas Que eu for no tacadão, gente Eu prometo pra vocês Que eu vou fazer um vlog Bem legal Dentro do mercado mesmo Mostrando as partilheiras Mostrando os preços Pra vocês, tá bom? Então, meus amores Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou Deixa um like Pra me ajudar na divulgação Do vídeo, tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Mãe I wanna know